Fala amigos orquidófilos, estamos começando mais um vídeo aqui para falar para você do substrato que eu tenho feito a utilização que muitas pessoas me questionam, mas nem todos têm acompanhado o canal, nem todos veem em todos os vídeos, né? Então aqui nós vamos mostrar para você hoje, através de um parceirão do canal aqui, o Emporio das Orquídeas 262 que é onde eu adquiro esse substrato e é onde você pode adquirir também, vou mostrar os resultados que aqui eu tenho, né? E se você tiver interesse nesse substrato, tem uma baita de uma promoção que quem vai falar para você como vai funcionar isso aí é o Dudu e Farana. Ei gente, eu sou a Farana. E eu sou o Edu, aqui do Emporio das Orquídeas 262. E vamos convidar vocês do Orquídeas em Ação para a nossa live aos sábados às 13 horas e domingo às 9 horas da manhã. Isso aí também, temos uma mega promoção para a galerinha que acompanha aí o Orquídeas em Ação. E nós aqui do Emporio das Orquídeas também produzimos o nosso próprio substrato. Para você aí que acompanha o Orquídeas em Ação, nós temos uma promoção para vocês. Substrato mix, três pacotes por R$ 20,00 e substrato de sanção do campo triturado também, três pacotes por R$ 20,00. Nós aqui do Emporio das Orquídeas 262 também somos produtores de orquídeas. E para você que acompanha o Orquídeas em Ação, essa semana a catleia Ana Balmores já adulta por apenas R$ 30,00. Só chamar a gente aí no WhatsApp e garantir a sua. Valeu Dudu, valeu Farana, obrigado pela participação de vocês aqui. Vocês estão todos convidados então a participar dessas promoções, tanto com a planta quanto com o substrato. Corre, aqui ó, tá aqui o telefone para vocês poderem adquirir. Também queria convidar todos vocês para que vocês fizessem parte da família o Emporio das Orquídeas 262. E para isso é muito simples, muito fácil, é só você passar a seguir o Emporio das Orquídeas 262 nas redes sociais, aqui no Instagram, assim também como no Facebook. E vocês então vão poder acompanhar as vendas que eles fazem aos sábados, né, com as lives, essas transmissões ao vivo. Sempre aos sábados, às 13 da tarde e também aos domingos, às 9 da manhã. É muito interessante, pessoal, para vocês fazerem o plantio utilizando esse material. As plantas, elas se dão muito bem, rapidamente a gente percebe já enraizamento, né, elas gostam mesmo desse material. Uma porque é aquilo lá, né, é mais próximo da natural. A gente está entregando o material de cultivo, que é de madeira, que é o que essas orquídeas epífitas, né, gostam, né, elas se adaptam a isso. Elas estão na natureza dessa forma. E aqui eu fiz os plantios e deixei para encerrar junto com você, porque agora é aquele momento que eu vou utilizar também um outro material que o Emporio das Orquídeas 262 vende, que é sensacional. Eu estou falando desse produto que você está vendo na telinha, o Rimitsu. Vou fazer a aplicação dele aqui e vocês vão poder acompanhar como faço a utilização, depois de fazer a utilização deste material para o replante. Bora acompanhar essa aplicação comigo. Bom, vamos agora aplicar o adubo Rimitsu e vocês vão ver, olha, gente, é bem rasinha, uma colher de chá, tá, bem rasa. Você vai colocar diretamente aqui, ó, no pezinho da onde a sua raiz está nascendo aqui, ó, tá, olha só. Você coloca o adubo Rimitsu aqui, penduladinho. E aí o que você pode fazer, porque algumas pessoas, né, elas reclamam que tem aqueles mosquitinhos e tal. Isso é qualquer material orgânico, isso acontece, né, de você ter um mosquitinho ou outro que pode vir a ficar por cima aqui e te encher o saco aí. Então o que você vai fazer nesse momento? Você vai utilizar o material que o Emporio das Orquídeas também vende, veja lá com Dudu e Farana, que é a casca de arroz carbonizada, tá. Então o que você faz? Você preenche agora o seu vaso com a casca de arroz carbonizada, olha só, tá. Eu tenho feito isso aqui, já falei pra vocês até que isso ajuda, né, a casca de arroz carbonizada, ela ajuda não só pra você com essa questão dos mosquitinhos não, tá, gente. Ela vai ajudar você também, os seus vasos, na proliferação de lesmas e caramujos, porque eles têm dificuldade em encaminhar sobre esse tipo de substrato. Além também de inibir aquelas ervas daninha, né, aqueles matinhos que crescem lá. Não é que não cresce matinho você utilizando, tá, já sou claro, mas é muito menos a infestação quando você faz a utilização dessa casquinha de arroz carbonizada pra você fechar o teu vasinho na parte de cima aqui, né. E eu vou mostrar agora pra vocês um takezinho pra vocês verem aqui que está, né, como vocês estão podendo ver na imagem aí. Todos os meus vasos têm sido plantados assim, tá, gente. Alguns eu tenho feito a utilização da perlita, né, que é aquele material que parece um isoporzinho quebradinho pequenininho, né. E ele é pra deixar isso tudo mais aerado, pra deixar realmente com que as raízes tenham essa liberdade de crescer e se desenvolver. Tá, então às vezes eu faço a utilização da perlita também por conta disso e tenho tido grandes resultados. Então é muito simples de você fazer a utilização desse material e os resultados, eles costumam ser muito bons. É assim, sabe, eu acho que a melhor experiência que nós podemos ter não é só de fazer o comercial por conta de um parceiro, por conta de um... É viver essa experiência, se der a oportunidade, né, porque eu sei que vocês, amigos orquidófilos, fazem muitas experiências, compram, vocês devem ouvir, diversos tipos de pessoas indicando adubos, substratos, etc. Isso aí tem aos montes na internet. Se você ainda não teve essa experiência com esse substrato e com... e também com adubo rimitsu, se permita em algum momento fazer essa experiência, né. Pode ser que você não goste, pode ser que não te agrade, mas eu só posso falar bem a respeito tanto do substrato, que cria, né, esse vácuo que é importantíssimo dentro dos vasos pro desenvolvimento das raízes. Então, ela consegue crescer e se desenvolver, né, as raízes das orquídeas. A gente não sufoca essa raiz, ela cresce realmente com tranquilidade dentro do vaso, porque ela cria esses vácuos, como falei, né. São várias granulagens, então ela consegue entrando, crescendo, se desenvolvendo dentro do vaso. Cria uma amarração muito interessante, vale muito a pena você fazer essa experiência, principalmente pra você que cultiva cataleias. Eu acredito que as orquídeas epífitas de um modo geral, mas principalmente as cataleias. Já em relação ao adubo rimitsu, se dê oportunidade, ah, ouvi falar, mas ainda não sei, dê oportunidade de conhecer, ué, não gostou, é assim que funciona, você experimenta diversidade de situações do cultivo, né. E a gente, ao longo dos anos de cultivo, a gente vem sempre recebendo produtos novos. Amanhã pode ser que tenha alguém vendendo um produto que seja mais inovador, é assim que funciona. E cada um se dá bem, tanto financeiramente quanto com as plantas, né. O objetivo principal é ver as plantas bem. Mas você vai fazendo essas análises do que cabe mais no seu bolso, e também de como a sua planta se comporta com essas adubações que a gente vem aplicando. Então, eu convido você a fazer a experiência na sua casa para ver como que você, o que você acha, né. E você que já faz uso, né, que você possa estar comentando com a gente aqui, você já tem utilizado, né, você já, ah, já tive o adubo rimitsu, conta um pouco da sua experiência. Não tem problema, se para você não foi bom, comenta. É, eu acho que é tudo válido para que as pessoas tenham essas experiências trocadas, então você lê o comentário também, e a gente está aqui para essa troca de ideia mesmo, essa troca de experiência, né. Então hoje eu trouxe a minha experiência para vocês aqui, e gostaria muito de saber a de vocês também. Espero que esse vídeo tenha levado para você um pouquinho mais de conhecimento, que a gente tenha a oportunidade de estar juntos no próximo vídeo. Para isso, preciso que você se inscreva, não saia daqui sem deixar aquele like, compartilhe os vídeos, e até o próximo vídeo. Um super beijo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho